Por aqui já se sente o cheiro a manjerico. Alfama é terra de gente sempre pronta para o bailarico. Sejam muito bem-vindos à Alfama. É o bairro mais bonito. Haja o que houver, sou sempre da Alfama. Nem mudo aqui do meu bairro. Sabe quantos meninos eu tive? Quantos meninos? Sabe quantos bisnetos tenho? 30 e tal bisnetos. Sabe quantos netos tenho? Bem perto de 50 netos. Ser mãe é mesmo assim. O meu marido era um racho e depois era muito quente, sabe? Era uma quentura, mal-selequim. Gostava-se a mim, pronto, já estava e dizia-lhe, António, arranjaste-me a bonita, olha, outro. Pronto, não há novidade. O que é que as pessoas lá em casa que não conhecem a Alfama estão a perder? Estão a perder os santos populares, coisas boas. Comer, beber, baile, passear. Tem tudo bom. 80 anos. Ai, que está aqui tão jovem. São os ás de Alfama. Amiga? São os ás de Alfama. E as nossas pinguinhas, quando temos a comer, também é bem bom. A polha ofereceu uma fesquinha que está muito calor e vai ser muito gira. Hum, já ganhei o dia. Está fesquinha. E as pessoas que estão lá em casa, devem vir comemorar os santos onde? Em Alfama. E porque aqui come-se boa? Sardinha. E bebe-se uma boa? Cerveja. Pronto. Se queres saber onde eu moro, tens muito que dar à perna. Moro num beco de Alfama por cima de uma taberna. Aqui está a taberna, eu moro por cima. Alfama é que é? E aí, e aí, e aí, Altina é que é? Olha, agora, então. Olha. Isto é que é o país. Andamos à perrada todos juntos. De um momento para o outro andamos todos bem. Comemos e bebemos. É, Alfama. Qual é a marcha que ao passar o povo aclama? É, Alfama. É, Alfama. É, e aí, e aí, e aí. É, Alfama é que é? É, e aí, e aí. Alfama é que é? Não é nada. Não é assim, filho. Alfama é linda. E as marchas? Ah, não, são marchas. Não, não. Raparigas bonitas e todas ali a marcharem. A minha Alfama é linda. A Alfama tem tradição no passado e no presente. Tem o coração aberto para receber toda a gente. A Alfama é linda. E aí, e aí, e aí, e aí. Alfama é que é? Ela não me queria ouvir. E aí, e aí, e aí, e aí, Alfama é que é? E aí, e aí, e aí, e aí, Alfama é que é? A minha Alfama é tudo. Ai, se o senhor quiser, estou puxa, mas se o senhor quiser, lá estou no sábado. Nunca marxei. Mas era capaz de marchar, e aí. E eu ia ganhar, e aí. É, Alfama. É, Alfama. É, Alfama. É o meu bairro. Nas marchas e tudo. Ouve-se muito fado. Agora toda a gente canta fado. Por isso ouve-se muito fado. Em qualquer sítio há um fadista. O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois O nosso fado que eu canto É sempre remédio santo Acabamos só nós dois E eu sei que tu vais voltar Para de novo te livrares Num caso sem solução Vou cantar o nosso fado Fica-te o caso remado O nosso caso é que não Vou cantar o nosso fado Fica-te o caso remado O nosso caso é que não Ei, 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 Alfama é que é Alfama é linda Vai ao Alfama Não há bem o que não diz Iê, ei, ei Iê, ei, ei Alfama é linda Alfama sabe o que quer É a varina que a pregoa Seja menina, moça ou mulher É a formosa E é a de Lisboa Partilhe as melhores fotografias Das nossas festas Através do hashtag SomosLisboa Resos gargalhadas Pagos desgarradas Hoje é o fama É o demônio Pagos desgarradas